Boa tarde, bem-vindos ao Arrois Informação. O meu nome é Cristina Morgado. Recupere a tradição de outros tempos e ajude o comércio local fazendo uma visita aos mercados da sua freguesia. Mercado de Arroios, Mercado 31 de Janeiro e Mercado do Forno de Joulo são as três possibilidades que devem fazer parte da sua lista de locais para compras em Arroios. A Arroios TV continua a ser notícia nos órgãos de comunicação social. Desta vez, a equipa de comunicação da Junta de Freguesia de Arroios falou à SIC e ao Diário de Notícias sobre o nosso projeto de televisão local. O último canal local é a Arroios TV, no ar há quase duas semanas. O projeto é da Junta de Freguesia. Olá, boa tarde. Eu sou a Márcia Bernardo e este é o Arroios Informação. Na Arroios TV há lugar para todos os temas que se prendam com a história e com agentes da freguesia. Que é o jardim da Maria do Esposso de Assílio, que está em frente aos capuchos, que era antigo dispensário. Margarida Martins é a Presidente da Junta, mas também dá a cara na televisão. E temos um programa que se quer, as pessoas perguntam, eles vão para a rua, fazem perguntas, o que as pessoas querem saber sobre a freguesia e eu respondo. Arroios TV pode ser vista na Mel, no canal 5050 e também na internet. Este foi o Arroios Informação. Da minha parte é tudo. Vemo-nos em breve. Todos os sábados, às 4 da tarde, até dia 21 de novembro, o Teatro Bocaz tem em cena a mais recente produção infantil, El Rey Tadinho, no Reino das Sem Janelas. A peça, para crianças com mais de 3 anos, é sobre um reino que, como em muitos outros reinos, tem um dragão, uma bruxa, uma história de casamento e muito mais. Estão abertas as inscrições para a próxima edição da feira que se quer assumir como a mais bairrista de Lisboa, a Feira Intendente. De 25 a 5 de novembro, qualquer pessoa pode fazer parte da edição pré-natal deste evento. Basta inscrever-se na loja Retro Vintage, na Rua dos Anjos, número 4C, enviar um e-mail para feiraanjosnarua.hotmail.com ou ligar através do número 91 801 1547. Escadas Amigas das Bicicletas foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 2013 da Câmara Municipal de Lisboa, que já foi implementado na freguesia de Arroios. Foram colocadas calhas nas escadas que dão acesso às ruas Damasceno Monteiro e Pascoal de Melo. Com este projeto, promove-se o uso da bicicleta como meio de transporte e contribui-se para a melhoria geral da circulação pedonal. Na passada segunda-feira, dia 26 de outubro, a equipa de comunicação da Junta de Freguesia de Arroios foi entrevistar António Mega Ferreira para o próximo número da sua revista, Armagazine. O tema do próximo número será distâncias no sentido mais amplo do termo. E o jornalista, escritor e humanista aceitou o desafio de responder às nossas perguntas. A distância, ou melhor, as distâncias e extensas das comunidades são, penso eu, claramente enriquecedoras de um espaço. Ou seja, um território, uma cidade, um país que consiga reunir em si uma enorme diversidade de expressões culturais e de manifestações culturais é, com certeza, muito mais criativa, muito mais dinâmica e muito mais rica do que uma comunidade fechada sobre si mesma, com fronteiras, extensas, sem a possibilidade de se abrir ao exterior. Este foi o Arroz Informação de hoje. Tenha uma boa tarde e fique com o Arroz Tito. Arroz Tito